E continuando aqui, a gente tem essa cena maravilhosa, que aí muita gente fala, há controvérsias aí, chegamos aí finalmente nesse... Eu odiei. Nessa lenda apócrifa, né? Eu odiei, eu não tinha nada a ver, gente. Eu coloquei até o elfo aqui, ó, ele tocando na árvore ali, a árvore se iluminando. Esse elfo último é mais poderoso que um vala, né? Toca na árvore, a árvore fica, né? Meu Deus. E aí chega o Balrog. Me falem a opinião de vocês sobre essa lenda. Gente, não tem essa lenda aí, não é cânone, né? Ou não tá no legendário, não foi escrito, então criaram pra série pra justificar Mifred. É, na série eles falam que é uma lenda apócrifa, né? E o próprio Elrond meio que acha estranho, né? O Gilda lá de citar. Então, assim, eu vou me agarrar ao fato de ser apócrifa e não é verdade. Mas eu achei muito forçado falar que... Primeiro que o Mithril é a união de um bem com o mal. E esse bem é um elfo que tem um coração de mão e... Não é nem um Maia pra ser equivalente ao Balrog. Porque quando o Gandalf luta contra o Balrog, são dois Maia, né? Aí não, é um elfo e um Maia, nada a ver. Com o coração de mão, é aquela questão meio brega. E aí vira a união do poder do bem e do mal, se transforma... Vem a Mithril, que se juntou com uma Silmaril, que tá ali embaixo. A Silmaril, pelo menos do Magros, né? Ou seja, que viagem, gente! É muita frustração de barra, eu detestei. Mas eu tô, assim, me agarrando ao fato de que é uma lenda mentirosa e que... Depois, assim, meio que vai cair no esquecimento e que era só o fato de... Algo que os elfos, naquele momento, estavam se agarrando porque eles estavam sentindo que eles estavam perecendo. Então eles tinham que acreditar em algo naquele momento. E aí esquece e enterra logo essa lenda. Eu não gostei. Isso aí me parece um eco da conversa da Galadriel com o Halbrand, de que eu preciso tocar a escuridão pra poder descobrir o que é a luz. Então, pra poder superar o bem e o mal e conseguir a plenitude deles, eu preciso saber um pouquinho de cada um deles. Eu preciso ter um pouquinho do mal e um pouquinho do bem. Ah, isso é tão ruim! É, é, é. Eu acho isso... Isso é bem ruim? É a segunda linha da minha hipótese dessa frase... Que é horrível. Que é uma coisa maniqueísta de nós, que é uma bobageada tremenda. Então, o que tava indo bem até então, esse relato me deu um freio. Então eu fico preocupado mesmo. Deu uma desanimada, né? É, eu fico preocupado mesmo, porque aí é um tema mecafísico fundamental, que é o bem e o mal, e como isso se expressa na materialidade das coisas. Que é um pouco... Que é, assim, a coisa da Silmaril. Você pode dizer, ah, não. Você tá a salvar, né? Então, a Silmaril também era um pouco... Era, misturava a luz das árvores com a vaidade do Fênor. Por isso que ela também estimulava o Morgoth, por isso que ela também foi... Atraía o mal. É, exato. Então, não que isso, de fato, seja a salvação dos elfos, mas é também uma forma de maldição. Então, o Mithril é também o que vai gerar ganância nos anãos para descobrir o Balrog. Então, também, essa ideia de uma confusão dos próprios elfos sobre o que é o bem e o mal, e que, obviamente, também pode gerar um problema. Então, quer dizer, há mais uma confusão cinzenta da Segunda Era. Então, pode ser por aí. Não é que é isso mesmo, certo? Mas é um desespero do Gil-Galax de querer usar essa estrutura apócrifa para poder explorar o Mithril e a Higiena. Eu tô me agarrando nisso, para ficar legal. Agora, eu acho que tem um boato aí que a galera inventou que pode ter sido também o Sauron que implantou, botou essa lenda apócrifa na cabeça lá em Beleriand, lá já desde a Primeira Era. O que pode ser bem interessante também. Mas eu tô apostando mais nessa aí que o Diego falou mesmo, que eu também tinha pensado. Eles se agarraram nessa lenda que não é tida como canônica, porque eles estão desesperados que estão perecendo. Mas não que seja isso. Eu gosto de vocês dois, porque vocês conseguem filosofar nesse tipo de coisa, porque eu sou mais de exatas. Então, eu falo, que bagaceira é essa? É, mas que bagaceira é essa? Dá errado e pronto. Tipo, eu não tô nem tentando encontrar. Não, mas é que me incomoda essa coisa do bem e do mal fundidas como algo necessário. Isso me incomoda bastante. E eu acho que é não Tolkieniano. É por isso que me incomodo. Sim, porque o bem e o mal não se misturam, né? É, o Tolkien, ele... Assim, o bem e o mal pode se misturar no mesmo personagem. Se mistura várias vezes. Sim, sim. Mas o bem e o mal são muito claros. Eles em si não são... Mas a separação, tipo assim, o personagem pode ter bem e mal, mas um momento, ele não consegue ser bem e mal ao mesmo tempo. Ou ele, no momento, ele é mal... O bem e o mal são muito claros no Tolkien. Mas eles podem conferir na mesma pessoa. Isso, misturado assim... Isso, não é fundido, é. Agora, assim, ele pode conferir na mesma pessoa, como se tem o Ada, tá bem Tolkieniano. Acho que convence. A própria galábia e tal. Mas é bem claro que é bem e que é mal. Aí você tá fazendo como se fosse um produto desejável, e é desejável que ele seja desse jeito, bem e mal ao mesmo tempo. E aí eu acho problemático para Tolkien, entendeu? Eu acho que o mais problemático vai ser agora, a imagem que eu vou mostrar, que aí vai derrubar tudo. O Balrog com asas. Ah, ele tinha me tocado, Nino? É. Ah, ele tem asas. Eu só anotei no take, ó. Tem outro aqui. Só anotei na hora de tirar, ó, os takes. Ele tem até um gancho, assim, na asa dele, assim, ó. Ah, mas é a Tolkien. Só que ela não se... O Balrog tem asas. Acho que aqui... Mas é um desenho bem de honral, né? Me lembra um pouquinho da queda de Gondolin dele. Sabe aquele filmarilhão com... Com glorfina. Lembra bastante. Não é? Parece, parece. Tá no... Porque o Elf tem que ter com glorfina. Verdade, verdade. Então, acho que daqui... Aquela fala do filmarilhão que tem. Eu não tenho mais. Aqui não tá aqui em casa. Não tá nunca conhecido. Ah, aquela da Martins Fontes, que tem uma de Balrog nas portas de Gondolin. É. Aquele lá foi o meu primeiro filmarilhão. Verdade, porque o John Howe, ele desenha os Balrogs com asas, né? Quem não desenha é o Ted Nesmes, que faz um Balrog bem esquisitão. E o Alan Lee faz o Balrog que eu acho mais bonito. E sem asas. Que é aquele Balrog que tem a ilustração na queda de Gondolin mesmo, o livro. A queda de Gondolin. Com as ilustrações do Alan Lee. Tem uma ilustração do Glorfindel lutando com o Balrog. Aí é sem asas. Essa ilustração eu gosto mais. A do John Howe, eu não gosto muito desse Balrog com asas desse jeito ou não. Parece um Gárgula, né? Ele desenha um estilo um Gárgula. Eu acho que eles não tenham asas. Eu não me incomodo. É. Diego, coloquei uma polêmica aqui. Pior que o apócrifo, a lenda apócrifa, é o Balrog com asas. Que apareceu aí. O Elf tinha a lelha contuda, né? Também? Boa. Eu desculpe, eu tive que atender uma coisa aqui em casa. Não, sem problema. Sem problema. A gente conseguiu conversar aqui. Aí fizeram um raio atingir exatamente a árvore no momento da luta. A árvore não tinha para raio, né? Eu acho que assim, que essas questões, assim, como no fundo, eu penso que a esperança é que eles vão amarrar todas essas questões da frase do Fingroth para a Galabriel, a conversa que ela tem com o Halbrand sobre tocar a escuridão, essa lenda, o orgulho dela, toda essa questão do culto dos homens a Morgoth, a Sauron, o enfraquecimento dos fiéis, a ênfase na debilidade dos fiéis, da frouxidão dos fiéis, da estupidez dos fiéis. Tudo isso me parece que são elementos que podem ser salvos, porque a própria corrupção de Númenor e a própria corrupção de Eregion com o Celebrimbor e o próprio surgimento de Baradu e da Terra e a queda do Sul, a queda da Falfland e o surgimento de Mordor, tudo isso é fruto da confusão, tudo isso é fruto dessa mistura de compreensão do bem e do mal, do esquecimento da tradição, do afastamento da graça. Então, a única experiência que eu ainda tenho, essas coisas me mostram, eu já fico... Mas é que tudo isso seja... Inclusive, o Gil Galates, que é um personagem também que eu não tenho gostado muito, esse negócio dele de ser o porteiro dos Valar para Valenor me é muito estranho, quer dizer, eu autorizo quem vai para Valenor ou não. Como a gente quer que... Eu vou conceder que vocês vão para Valenor, isso é uma coisa que é muita pretensão, isso subiria a cabeça de qualquer um, quer dizer, não gostei da maneira como foi retratado. E ele é chamado como o Alto Rei em todo momento, tipo assim, não só dos Noldor, mas de qualquer elfo ou de qualquer criatura da Terra-média, né? É, então me pareceu uma coisa muito... De novo, uma caricatura do rei poderoso, mas prepotente, inchado de orgulho, de novo essa falha. Então, também não gosto do personagem e a esperança, de novo, repito, é que todas essas questões sejam, na verdade, uma grande teia que vai puxar a Segunda Era para o chão. Essa é a ideia que me parece, né? Inclusive, eu penso nessa introdução aí, porque também não é o negócio de metril vai salvar os elfos? Essa árvore apodrecendo? Aqui não pode... Olha, de caiu... Olha! É, aqui, ó. Pelo amor de Deus, para onde vocês vão, assim? É, não, para com esse RPG, pelo amor de Deus. E o Venom, o Venom entrando na árvore, né? Não, Tolkien. É, isso. Vamos fazer em casa, então, com os amigos, né? E o que vocês acharam do Venom entrando na árvore aí, né? Muito estranha essa estética também desse envelhecimento, dessa corrupção, né? Do reino élfico e tudo mais, né? Até o Marcelo falou aqui que as árvores são para raios, né? É verdade. Tinha esquecido disso que as árvores, elas atraem mesmo os raios, né? Mas eu acho assim, puxa esse ganso, Diego, eu acho que também eles estão tentando deixar os personagens mais esféricos, né? Eles têm essa complexidade. Mas a minha esperança é a própria história que o Tolkien criou. É bem isso que você estava falando. A própria história vai... Não tem como estragar tanto se eles têm que seguir pontos cruciais da história. Mas essas coisas aborrecem um pouco. Confesso que esse episódio eu estava, assim, lutando bem forte contra os haters e tem uns que eu não respeito. Aliás, você pode falar dos tipos de haters que você disse que ia falar. Tem uns que eu não respeito porque é puro... Alguns. E outros eu nem vou falar quais são que eu não sei respeito para eles nem chegarem até mim. E outros eu entendo e tal. Tem muita gente, assim, muito correta, né? Nas suas críticas. Sensato. Mas eu estava até agora e ainda estou, na verdade, porque eu acho que a melhor crítica e eu amei aquele texto daquela menina que escreveu lá no Comunhão e Libertação no site, que, assim, a gente saber enxergar a luz das coisas e é ali que o Corey Olsen segue, né? Que é você... A melhor crítica é aquela que procura entender. Porque, assim, a gente tem uma tendência meio maniqueísta, né? Ah, é uma série de milhões, Jeff Bezos e não sei o quê, então é mal. É rico ou é mal? É milionário ou é mal? Mas a gente tem muita gente trabalhando por trás e, assim, se a gente for acreditar que o mal é tão forte assim, então nem vale a pena, né? Nada nessa vida. Então, assim, eu acho que a melhor crítica é aquela que procura encontrar a virtude, a boa intenção das pessoas, porque, no fim das contas, as pessoas querem um bem, a maioria delas, mesmo com seus infinitos defeitos. E, assim, aí trazer críticas embasadas, louvando ou criticando ou trazendo os pontos negativos, mas de uma maneira justa, honesta, né? Sim. Mas procurando entender quais são as intenções reais que tem por ali e já tendo alguma fé na boa vontade das pessoas. Sim. Então, eu acho assim, eu dei toda essa volta, mas chegou nesse quinto episódio e me deu essa desanimada com a história da Mithril, assim, forte, que até então não estava. Até o quarto episódio, eu não entendia porque as pessoas reclamavam tanto e eu acho que muitas delas reclamavam sem nenhuma juízo de causa. Eu não achava que estava arrastada, eu não achava mesmo que estava arrastada a sério, porque pra mim, assim, tá apresentando e agora vai. Mas nesse episódio me deu uma desanimada forte, assim, não larguei o pano, você criou a expectativa que esse episódio seria o ápice, né? É, não, eu criei a expectativa que ele já ia para a Terra-média, entendeu? Porque assim, ah, tá bom, tá apresentando tudo. Que é no sexto, vai acontecer no sexto. É, é. E esse quinto, acho que ficou uma gordura ali, apesar de ter umas coisas interessantes, que é o caso do Adder, que eu falei, desse lado, sim, os diálogos da Galá com o Raul Grande eu achei muito bons, foram coisas boas, sabe? Mas estragou essa parte da Mithril de uma forma muito grande pra mim, assim, não precisa, sabe por que não chamaram a gente, né, pra conversar com eles no departamento de vai da merda? Porque, na verdade, eles falam tão menos. Verdade, verdade, verdade. Tchau, tchau, tchau.